Muitos fãs do Nirvana talvez não saibam, mas Kurt Cobain costumava falar a favor dos direitos das mulheres e dos homossexuais. Inclusive, já disse em uma entrevista, abre aspas, Eu tenho que falar sobre as coisas que me deixam puto, e se parecer chato ou pregador, que se foda, ninguém vai me calar. Este era Kurt Cobain. Bom, antes de começar, acho bom lembrar que Kurt Cobain nunca foi, de fato, um militante ou ativista a favor das mulheres. Mas, mesmo assim, a postura dele no Nirvana, na época, pode sim ser considerada significativa, pois o cenário musical da época era extremamente sexista e machista. Como, por exemplo, Guns N' Roses e seu vocalista, Axl Rose, que objetificava o corpo das mulheres, e isso era naturalizado, de certa maneira. E aí, tunada, aparece o Nirvana, com um beijo entre dois homens e um programa de televisão, ali em 1991, e em uma premiação do VMA em 93, na MTV, e falando sobre questões polêmicas, como homossexualidade e aborto, por exemplo. Kurt Cobain passou a se interessar pelo feminismo no fim da década de 90, pela musa inspiradora de Smell's Lighting Spirit. Vale lembrar, é curioso isso. Um ano antes dele se posicionar dessa maneira, ele se sentia ameaçado pelas feministas. Mas, a visão dele mudou totalmente quando teve contato com o assunto. Ainda bem, né? Ok, então Kurt estava ali, supostamente na posição mais opressora possível. Vamos analisar, ele era homem, branco, heterossexual, loiro, de classe média alta, de certa maneira, mas em diversos momentos ele reconheceu seus privilégios. Devemos olhar para Kurt nessa situação sem muita paixão, e não considerá-lo um indivíduo feminista. Aliás, Kurt não era feminista, mas sim pró-feminista. Não era um militante, um ativista, mas apoiado. Kurt foi um cara bacana, que se entregou totalmente ao sistema opressor que estava inserido. Tentou utilizar a fama para apoiar as minorias. Inclusive, Nirvana, e especialmente Kurt Cobain, são e sempre foram adorados entre o público homossexual. Bom, na biografia Mais Pesado que o Céu, ficamos sabendo que ele foi o responsável por algumas frases pichadas em muro, como God is Gay e Homosex Rules, nas ruas de Aberdeen. Além de aparecer com um vestido em shows e no clipe Jim Bloom. E como ele mesmo disse, usar vestidos prova que eu posso ser tão feminino quanto eu quiser. Kurt, em suas entrevistas, frequentemente abordava alguns temas, como feminismo, racismo, intolerância e fanatismo. O que acontece muito nos fãs de Nirvana, né? Mas enfim, os fãs de Nirvana são fodas, sabe? Mas tem uns ignorantes... Tem uma certa página aí que eu vou te falar, posta uns negócios extremamente... Charlie Cross, em Mais Pesado que o Céu, cita Incesticide, uma coletânea de lado dos B do Nirvana, como um dos pontos altos dessa faceta ativista de Kurt Cobain. Nesse álbum, Kurt, na cara, assim, escolheu seu público, tentava escolher seu público. No encarte, tem os dizeres aí de Kurt Cobain. Se algum de vocês, por qualquer motivo, detesta os homossexuais, as pessoas de outra cor ou as mulheres, por favor, nos faça uma gentileza, deixe-nos em paz, não apareça nos nossos shows e não compre os nossos discos. O autor também conta que essa revolta com a intolerância do machismo veio da época do colégio, quando o Kurt não se identificava muito com os meninos e passou a andar mais com as meninas. E aí foi exposto aos maus bocados que essas meninas passavam apenas pelo fato de serem garotas. Isso tudo, de certo modo, refletiu no Nirvana, que se apresentou em diversos shows em prol de grupos anti-estupro, anti-ódio e pelos direitos dos homossexuais, e a favor da descriminalização do aborto. Inclusive, no dia 9 de abril de 1993, o Nirvana fez um show beneficente para as vítimas de estupro na Bósnia. Eu já falei sobre isso. Abre aspas para uma frase do Kurt. Eu sempre fui uma pessoa muito feminina, então eu inclusive achei que fosse gay por um tempo, porque não achava nenhuma das meninas da minha escola atraentes e tal. Mas eu sou definitivamente gay em espírito e poderia ser bissexual. Mas eu sou casado e eu sou mais atraído pela Kourtney que eu jamais estive por qualquer outra pessoa. Então não faz sentido eu experimentar agora. Mas se eu não tivesse encontrado a Kourtney, provavelmente eu iria passar no estilo de vida bissexual. Mas eu acho ela totalmente atraente em todos os sentidos. É muito bom ver sobre essa faceta feminista do Kurt. Ainda mais no momento em que a palavra feminismo vem sendo tão mal interpretada. Sempre foi, mas agora tá numa fase punk. Não é o caso de culpar quem pensa assim, mas de explicar quantas vezes for necessário e com calma que o feminismo não é, nunca foi e nunca será anti-homem. O inimigo não é um homem de carne e osso, mas a estrutura machista da sociedade em que vivemos. Feminismo não é o oposto de machismo. Feminismo prega a igualdade de direitos, enquanto o machismo prega o ódio e a submissão. É importante que os homens entendam isso. E cabe às mulheres e alguns homens, como eu, explicar para as pessoas caso eles confundam esse assunto. E que bom exemplo esse do Kurt, não é? No diário do Kurt Cobain, inclusive eu tenho o livro Journals, que eu também já falei sobre ele aqui, ele escreve e se dirige aos meninos. E os lembra que os seus tios e pais não precisam ser modelos de masculinidade. De que eles não devem comprar esse papo de que são portões e superiores às mulheres. E que não precisam humilhar os amigos mais fracos para se sobressair. Bom, vocês devem saber que Kurt Cobain foi o melhor amigo de Caitlyn Hanna. A poetisa que deu início ao movimento de empoderamento feminino. Ainda que majoritariamente branco, Consequentemente, Bikini Kill e Nirvana acabaram influenciados por esse movimento. E você aí garoto, agradeça a Caitlyn ao hino juvenil Smells Like Teen Spirit. A inspiração para a música surgiu de uma frase que a cantora fechou para Kurt. Kurt Smells Like Teen Spirit. Ao contrário de que muitos pensam, o Teen Spirit que Caitlyn menciona, nada mais é que uma marca de desodorante. E Kurt pegou o Smells Like Teen Spirit e fez a canção. Ou seja, o título da música foi co-criado por uma feminista. E agora eu vou mostrar alguns trechos do diário de Kurt. Neste que você está vendo, ele diz. É como Caitlyn disse sobre como nas escolas tinham aulas em que você ia e ensinava as garotas a se prepararem para o estupro e quando você olhava para o lado de fora e via os estupradores jogando futebol. Você diria, eles é que deveriam estar aqui sendo ensinados a não estuprar. Como isso é verdade? Em outro trecho ele diz, primeiro passo para garotos. Lembre que seus irmãos mais velhos, primos, tios e seus pais não são seus modelos. Isso significa que você não faz o que eles fazem. Você não faz o que eles dizem. Eles vêm de um tempo onde os modelos deles diziam para os filhos serem maus com garotas para pensar em si mesmos como melhores e mais fortes e mais espertos que elas. Eles também ensinavam coisas como Você vai crescer forte se você agir como um durão e brigar com garotos que são vistos como nerds ou geeks. Em outro momento ele fala sobre a mídia xingando Kourtney. Grande parte disso é puro machismo. Kourtney é minha esposa e as pessoas não aceitam o fato de que estão apaixonado e feliz. Como ela é uma mulher poderosa e intimidante, todos os machistas da indústria se juntaram para fazer isso. Em 1993, em uma entrevista para a revista Advocate, ele disse Eu acho que é bastante óbvio que somos completamente contra homofobia, machismo e racismo. Mas quando Smells Like Teen Spirit foi lançada, grande parte da audiência achou que a gente era tipo Guns N' Roses. Uma vez em Portland, um cara subiu no palco e disse Cara, Guns N' Roses faz uma ótima música e Nirvana também faz uma ótima música. Todo mundo tem que se dar bem e se acertar. E aí, Kourtney diz Eu não consegui me segurar e falei Não cara, você está completamente errado. Esses caras são uns idiotas machistas. E a gente está fazendo esse show para lutar contra homofobia. Esse cara é um machista, racista e homofóbico. E você não pode estar do lado dele e do nosso lado também. Me desculpe se eu estou dividindo as coisas desse jeito. Mas é algo que a gente não pode ignorar. E, além disso, as músicas deles são uma bosta. E isso eu tenho um trecho de áudio. Não é bem isso, né? Mas ele deu entrevista dizendo que ele disse outra. Mas o contexto é a mesma coisa. No contexto. Não é um 9, mas eu estou falando de Axel aqui. Just hang on a seconda. Você está falando de um asshole? Man, eu acho que vocês devem deixar música ser música, mano. Deixa todos expressam o que eles querem, mano. Be it a hard rock. Be it Nirvana. Be it anyone, mano. Just let it rock. The way they want to rock, ok? Right on, man. But that's a corporate establishment. But you can't let a rock star who obviously likes to beat women and likes to control women and who likes to tell women to shut up and who likes niggers and people don't shut up. He obviously is a racist and a homophobe. He doesn't have the right to speak his mind. Well, he does have the right to speak his mind. But so do we. And he should be shut up. It's true. We should all just love one another. You got to cut off, huh? Chris? Yeah. I love you. John, report over climbing James. Led Zeppelin e a Aerosmith. Eu falo Aerosmith. Tente falar Aerosmith. Mas enfim. Led Zeppelin e a Aerosmith eram referências para Kurt Cobain. A faixa Aerosmith, da compilação ali no Incest Side, é uma homenagem às bandas. Porém, o sexismo presente em algumas canções incomodava Kurt. E aí ele foi lá e escreveu Polly e Rape Me para falar sobre problemas que as mulheres enfrentavam. Apesar dos versos fortes de Rape Me, a letra, segundo o próprio compositor, é anti-estupro e apresenta a vingança poética de uma mulher que foi assediada. A fourth song, Rape Me, e eu pensei que era uma coisa engraçada para uma pessoa que rapa, como um cara, como um cara, como um maluco, que rapa uma mulher, viola-la, e aí ele vai para o coelho e fica rapido. Sobre a cultura do estupro, que de certo modo continua viva, Kurt disse em uma entrevista à NME em 91 que o problema com os grupos que lidam com o estupro é que eles procuram educar as mulheres para se defenderem. O que realmente precisa ser feito é ensinar aos homens a não estuprar, como vocês já devem conhecer essa frase. E agora eu vou falar sobre uma curiosidade para vocês, sobre o Rock and Roll Hall of Fame. Não sei se vocês notaram, mas apenas mulheres ocuparam os vocais que um dia pertenceram a Kurt Cobain na cerimônia que incluiu o Nirvana no Hall da Fama, o Hall of Fame. Kim Gordon, John Jett, Lord e Sam Vincent foram as mulheres que fizeram o papel de Kurt Cobain, enquanto Chris Novoselich, Dave Grohl e Pat Smear ocuparam seus respectivos postos na banda. Talvez você não tenha notado isso. E talvez este detalhe não tivesse um significado em outro contexto. Mas neste tinha. Aliás, isso foi um consenso entre Dave, Chris e Pat, pois eles acharam que Kurt Cobain gostaria de ver essas mulheres o representando. Então pegue tudo que eu já falei antes e questione. E acho que apenas por isso, a inclusão do Nirvana, o Rock and Roll Hall of Fame, uma instituição parte careta, parte tiozona, parte chapa branca, tenha escapado das garras da vergonha alheia. Tirando o momento piegas da Kourtney abraçando o Dave Grohl, o Hall da Fama, com todos os adjetivos carinhosos que eu já disse, vai na contramão da origem transgressora do Rock and Roll. E o Rock, apesar da natureza transgressora, nunca foi um terreno completamente livre do viés sexista que Kurt rejeitava. Mesmo que de maneira sutil e indireta, Kim, John, Sam Vincent e Lord no lugar de Kurt, deram na noite o recado que Kurt insistiu em dar em seus 27 anos de vida e que nunca teve tão na ordem do dia assim. Pena que quase ninguém captou essa mensagem. Kurt Cobain uma vez já disse, as mulheres são o único futuro para o Rock and Roll. Então, como ele mesmo fala, se você é machista, racista ou homofóbico, você não devia ser fã do Nirvana. E aí eu volto a falar sobre o vídeo da RuPaul. Para vocês que compartilham o famoso vídeo de Feliz Natal e um próspero ano novo todos os anos, é inegável que Kurt Cobain estaria ao lado das mina se estivesse vivo, mano. Não que o feminismo, pelo amor de Deus, precise da legitimação de Kurt Cobain, mas acho importante vocês conhecerem e reconhecerem esse lado do músico. Então, mais uma curiosidade. Como já disse, Kurt Cobain era fã das apresentações da drag queen RuPaul. Drag queens são homens que se montam com todos os arquétipos das mulheres, subvertendo a identidade de gênero. Admirar isso já é um grande passo. Não só Kurt, mas todo Nirvana amava RuPaul. RuPaul certa vez disse e eles realmente gostavam do que eu estava fazendo. Eu acho que principalmente porque pensavam fora da caixa e entendiam o que a drag é na sua essência, puro punk rock. Bom, pessoal, claro que Kurt Cobain teve as suas contradições, deve ter tido várias contradições como todo ser humano. Mas a questão é que ele era consciente da sociedade sexista em que havia nascido e de certo modo estava fazendo algo dentro do que ele podia fazer para mudar isso. Seja com sua arte ou simplesmente respeitando drag queens e musicistas. É por essas e outras que Kurt Cobain nos dá aquela saudade até hoje quando seus pensamentos feministas estariam mais atuais do que nunca. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a Vitória Regina que revisou e acrescentou informações, me ajudou com a produção deste texto. Não é uma opinião pessoal, eu simplesmente pesquisei e estou passando para vocês a visão do Kurt sobre essa sociedade em que ele vivia, qual era a opinião dele. E é isso, espero que você tenha gostado. Se não está inscrito no canal, caiu por acaso, clique aqui, se inscreva, que aí você vai receber notificação de novos vídeos, ok? Me siga nas redes sociais. Ah, claro, as referências das pesquisas estão na descrição, estão ali na descrição do vídeo, você pode checar, enfim, e tirar as suas próprias conclusões. Essa foi a conclusão que eu cheguei, esse vídeo é a conclusão de tudo que eu estudei sobre esse assunto. Beleza? Este vídeo deu muito trabalho para fazer, então se você clicar no joinha eu ficaria extremamente agradecido, não pelo trabalho porque eu faria de qualquer maneira porque eu gosto, mas ajuda para caramba e compartilhar, enfim, é isso pessoal, a ajuda de vocês sempre é bem-vinda, toda ajuda me faz querer produzir cada vez mais conteúdo para vocês. Beleza? Paz, amor e empatia acima de tudo. Se coloque no lugar do outro, do próximo. Falou? Tchau! Está inscrito no canal? Galera, é muito importante, não basta estar inscrito, você tem que clicar nesta chavinha do lado da caixa de inscrição. Apertando o botão vai aparecer a opção de enviar para mim todas as notificações deste canal. Ative essa opção e salve, pois assim você receberá todas as atualizações do canal e notificações de novos vídeos. É isso, paz, amor e empatia. Tamo junto! E aí E aí E aí